Somos campeões, avante cave, somos campeões, estremece a cidade, teu passado é tua glória, dia a dia conquistando vitórias, tua torcida é da empolgação, sou voto por alguém se de coração, quando a bandeira alvinegra é levantada, o time em campo tem vitória assegurada, campeão da popularidade, sua torcida é toda a cidade, por ti e cavi torcemos, por isso somos alvinegros, a história alvinegra é um presente, Taubi meu campeão, clube atlético contra o poranguense, a vitória alvinegra é um presente, Taubi meu campeão, clube atlético contra o poranguense. Carve!